A abertura do evento contou com a participação do reitor da UFPR, professor Ricardo Marcelo, e da vice-reitora Graciela Bonzon. Também fizeram parte da mesa representantes do setor de ciências biológicas e da rede paranaense de coleções biológicas. Cada passo que você dá, você está convivendo com os fungos. Nós somos integralmente colonizados por fungos, por leveduras, e essas leveduras, como foi aqui devidamente nominadas, elas fazem parte da evolução da cultura humana desde os primórdios da humanidade. Hoje nós temos, especialmente na Universidade Federal do Paraná, uma das coleções fúngicas mais representativas do país e devidamente reconhecida a nível mundial. Dentre os temas abordados, a programação do simpósio discute a aplicação dos fungos no desenvolvimento de processos e produtos biotecnológicos e a implicação no uso dos fungos na clínica médica, por exemplo. Além das discussões sobre a aplicação dos fungos no nosso dia a dia, o simpósio também recebeu a cerimônia de lançamento dos selos e carimbos da coleção Mercosul dos Correios. Os selos dedicados aos fungos também servirão como coleção filatélica dos Correios e objeto de pesquisa para acadêmicos e para a comunidade externa. O lançamento do selo dignifica a história, porque ele marca, na verdade, toda a história dos selos, trazendo a memória para uma pesquisa futura, quando a gente mantém em arquivo isso no Museu Nacional. Acreditamos que com a circulação dessas peças, porque elas são peças que circulam não apenas no Brasil, mas elas podem também circular no exterior, então a gente está ajudando a pesquisa, ajudando o desenvolvimento e também a publicidade deste evento. A coleção traz seis espécies diferentes de fungos, que são importantes na composição de matéria orgânica e contribuem com a reciclagem de nutrientes e a manutenção de ecossistemas terrestres. As universidades públicas são as protagonistas incontestáveis da produção do conhecimento brasileiro, mas também na transmissão do conhecimento. Hoje temos aqui um simpósio importante sobre fungos e biodiversidade, e que se presta exatamente a isso. Então, é um momento feliz por essa parceria muito bonita com os Correios, pelo lançamento do selo, como também pelo próprio evento científico, que, enfim, demonstra essa vocação e esse papel cotidiano da universidade.